Oi Brasil, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, gente, pra mais um vídeo no fevereiro todo dia. Estamos aqui com o João Rafael e o seu Pedro, né, os abençoadinhos, né, João Rafael? Vocês podem ver aquela animação do João Rafael, que está super, hiper, ultra, mega animado. E a gente vai mostrar uma decoraçãozinha pequena aqui agora, tá? E é isso, vou mostrar mais pra vocês. Eu filmei um pouquinho a gente chegando aqui, aqui é bem legal, vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá? É bem gostoso aqui, e hoje tá um calor, e aqui é gostoso no calor, porque aqui é bem fresquinho, venta bastante. Então bora lá começar a montar essa festa, porque já é duas e meia, a festa é às sete, mas aqui vai tipo uma hora e meia no máximo pra montar, tá bom? Então vamos lá começar, depois eu mostro mais pra vocês, tá? Olha, pessoal, o seu Pedro e o João ali, e eu vou montar a decoraçãozinha aqui, ó. Então, é bem pequenininha, ó, uns cachorrinhos aqui. Aqui é uma sede de um clube que tem Maria Alva. Tem uns quiosques pra lá, faço bastante vento aqui. A única coisa ruim aqui é que tem muito vento, né? Mas é, cabe tipo umas cem pessoas aqui, tranquilo. Então eu vou montar ali, ó, seu Pedro tá carregando, né, Bença? É. O João também, que agora o João Rafael também está trabalhando com a gente. Né, João Rafael? Tá gostando de trabalhar, João? Tá gostando? Começar, né? Hã? Tem que começar desde cedo, né? Pois é, né? Pegar gosto, né, João? E é isso aí, gente, eu vou começar aqui, depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Então já vai deixando seu joinha aí, né, seu Pedro? Fala pra eu deixar seu joinha. Que, ó, nós estamos no fevereiro todo dia, né, João Rafael? Olha só, vamos lá, gente, começar, né? Porque eu não tenho um dia todo, não. Ana, quando o homem anda aqui, uma vez, eu ganho 500 mil de vó. Aqui já roubaram, aqui, eu vou ver, eu vou pro ver. Hã? É o quê? Aqui roubaram o carro, já roubou o vídeo do ar, também. Roubou? Mas o pai... Oi, Brasil. Tô aqui, capando o painel redondo. Mas a minha intenção mesmo é comprar uns... Então, na fazenda, é uns painéis, tá certo? Lir, sabe, uma cor só? Que aí, só encaixar. Porque esse colar, se a gente encapar isso aqui, é uma despesa. Juro por Deus, eu tenho vontade de sair gritando. Mas é isso, ó. Depois, atrás fica bem feio mesmo. Na frente, vai se ajeitando. Ai, cansa bem mesmo, tá? Ó. Tá, ó, vai, ai, velho. Oi Brasil, tô aqui em casa agora, acabei de tomar um banho. Gente, tô com tanto sono, tanto sono, tanto sono, que eu não sei o que tá acontecendo com a minha pessoa. Então, os prêmios de chegar, vocês viram aí, né, eu gravei um pouco lá na festa. Então, eu filmei um pouquinho lá, pouca coisa, era uma festa meio pequenininha. Cheguei em casa agora, tô com sono, meu marido acabou de chegar, e eu vou na minha mãe fazer janta. Eu não, né, ou ela, não sei o que ele resolveu fazer de janta. Mas eu vou lá, filmo um pouquinho pra vocês, aí eu já vou encerrar esse vlog de hoje, tá bom? Porque eu preciso dormir, e amanhã, sábado, tem festa pra montar. Então é isso, minha gente, até mais tarde. Vai ser o brigadeiro e o beijinho, Larissa. Vai ser o brigadeiro e o beijinho, Larissa. É o brigadeiro e o beijinho, ó. Ai, misericórdia, casadinho, ó. Casadinho, né, esse me ensina os dois. O João tá escolhendo o nome dos cachorrinhos. Você vai ficar com os dois, mãe? Vai, dois. Eu acho que vai, pia, é o que você vai tomar no pipoca. Ó, ó, eu já escolhi o nome do branquinho, vai ser pipoca. Que pipoca? Não, ela diz que agora é o brigadeiro e o beijinho, ó. Vai ser pipoca, vai ser o nome do branquinho. Brigadeiro. Mamãe, é legal. Vocês gostam, gente, de brigadeiro e beijinho? Não vai ser o nome de cachorro? Eu acho que eu amo o brigadeiro. Eu também gosto. Vem, brigadeiro, vem, brigadeirinho. Vem, brigadeirinho, vem, brigadeirinho. Vem, beijinho, vem, beijinho. Vem, beijinho, vem, beijinho, viu? Agora é junto, Beto. Tchau. Vem, beijinho, ó. Mãe, fala oi, mãe. Oi. Mostra o cachorrinho. Olha lá, gente. Eles são bonitinhos, ó. Você mostrou o brigadeiro. O brigadeiro é esse? Mostrei o beijinho. O brigadeiro agora. Agora é o brigadeirinho. É isso aí. Mãe, não, não. Eu vou falar que você quer fazer o arroz. Você não fumaça aqui. Gente, estamos... Ah, não, mãe. Meu Deus. Estamos aqui, hein? Vamos jantar. Vamos jantar, vamos jantar. Meu marido vai assar uma carninha. Merecemos, né? Ficamos trabalhando o dia inteiro hoje. Ó, um beijinho, ó, um beijinho. Você quer pegar o pega mesmo, deixa eu ver. Um pega descendo, eu quero ver. Eu quero ver. Esse é o beijinho. Esse é o beijinho. Eu beijinho. Não sei porque a Lais não gosta. Ah? Eu tô gravando o vídeo. A mãe fica falando de áudio. O Zulu, meu Deus. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a nossa comidinha. Né, Maria Rita? E o beijinho. E o beijinho. Ó, seu Pedro, fala oi. Oi. Ó, Branquinho, já que você é o beijinho, então manda um beijo pro pessoal. Mua! Olha aqui o zaninho dele. Tá como você é boba hoje. Mas o zaninho dele é preto, ó. É isso aí, gente. Mais tarde, a gente volta. Eu tô dormindo nessa cadeira, acredita? Tá tenso que o negócio tá tenso. Hoje eu não dormi, não tô nem com sono. Pois é. Bom, pessoal, é... Então, acho que é isso, né? Eu vou encerrar esse vlog. É... Hoje chegou uma caixinha... Hoje não, né? Ontem. Porque eu tô encerrando esse vídeo é outro dia. Chegou uma caixinha do Bora Luchar pra mim. Eu gravei pra vocês. Semana também já vai pro canal. O que mais? Ah, deixa eu mostrar pra vocês a lembrancinha que a mina deu. A festa. Pras crianças. Gente, essa festa vai nos vlogs de amanhã, tá? É que esse final já é outro. Ó, que bonitinha. Essa sacolinha, gente, é comprada num real. Ó. E é personalizada num real. E... A festa era da Frozen. Aí eu falei pra ela, falei, vai lá num real. Ela não tinha feito lembrancinha nenhuma. Falei, vai lá num real que ela tem. Aí ela comprou e colocou docinho. Ó. Ela colocou um bolinho. Um desse aqui de unicórnio, né? Um desse. Colocou dois, quatro, seis, sete balinhas. Peraí. Peraí. Ó. Sete balinhas. Um pirulito. Também de unicórnio. Uma pastilhinha dessa aqui. E um chiclete, tá? Então foi, tipo, muito de última hora. Eu falei pra ela, falei, vai lá e busca. Então, ela tem da Frozen. Aí ela ficou toda folgada. Foi lá e... E buscou e montou. Essa sacolinha. E ficou uma gracinha, gente, ó. Bonitinha. Acho que ela fez 25 lembrancinhas dessas. Bom, gente, acho que é isso, então. Né? O que mais? João, dá licença que eu vou voltar a sentar aí, por favor. Porque eu estou aí. Estava bem fresquinho. Bom, gente, é isso, então. Tá bom? Bom, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque ontem eu esqueci. Acabei jantando e... Estava morrendo só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, fevereiro todo dia vai ser assim. Tipo, mas é a minha rotina. Não tem muita coisa de interessante, não. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você é inscrito, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nada do que acontece por aqui, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau!